. 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 Não fala nada do outro lado, é você que dá o pé. Vai ver com a gente, pega em que lugar a bola? Eu ia pegar a bola, eu ia pegar a bola, ele fez 10 campeões, 10 comigo, vai com a merda dela. Perra, perra, perra! Eita, perra! Perra, para caralho! O que 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 é? Eee! Bata ae. Ele tem que meter em 3 e para ir nos calda ae. Mas vem! E aí tem que meter em 3. E aí tem que meter em 3. E aí tem que meter em 3. E aí tem que ter reparcer a peso. Ei, ei! Pode ir, ó porra! Pode! Olha aqui, ó! E aí tem que meter em 3. E aí tem que meter em 3. Pega a bola para fazer o gol! Pega a bola para fazer o gol! Pega a bola! Pega a bola! Pensa! Pega a bola para fazer o gol! Pega a bola! Pega a bola! Pega a bola! Pega a bola! Aperta! 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 O ataque! Aperta! 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 Por caralho! Jogo amanhã, Fábio. Amanhã e quinta. Dois jogos amanhã no Wilson, dois jogos no CT do Ivan Tomás. Quinta-feira a mesma coisa, dois jogos em cada estádio. Dois jogos amanhã em cada estádio, dois jogos quinta-feira. Só anunciei a tabela agora. Vai, vai, vai! Calma, calma! Calma, calma! Vai! Calma, calma, calma! Com muitas armas! Alab circular! Ei! Ei! Não há ninguém aqui, espera a sua cara! Vem,lenor! O que é a coxinha? 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 Sai da bola, velho, velho Veja aí, três, sai daí, sai daí, ó Sai daí, ó Tá funcionando? Vai, velho Vai, velho Vai, velho Vai, velho Ó, tá bom Aê, deixa as pés Ó a pessoa aqui, ó Cogiram o cabelo que ele falta aqui, rapaz Esse é o de pô A gente gosta de pau Não, 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 não Pode ser, não, pode ser Tem que ser assim Porque a barreira é cataligada aqui Se a barreira não se mexer Não sai com quem A bola passar por cima E por um lado, porque a barreira é cataligada Tem que ser Pra atras Vai, velho Pera aí Eu bordo Pera lá Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí O abatamento do gol É Calma, Jhos Calma, Jhos Oh, caralho! Vai, vai, vai. Cinco, paraíba! Chegou na praia! E vamos sacar! Ei, Marquinhos! Marquinhos! Vai, Marquinhos! Vai, Marquinhos! Vai, Marquinhos! Vai, Marquinhos! E agora, pai? Vai, Marquinhos! Ei, ei! Para, caralho! Quem era para pagar era você! É você que faltou! Acabou de papel! Vai, Marquinhos! Vai, Marquinhos! A senhora, vai! Oi, porra! Vem, porra! Vem, Brice! Vem, Brice! Vai, Brice! Vem, Brice! Aí vem Aí vem Azul, pessoal Azul, pessoal Azul Ô, que cara de querer apitar, ô Azul Ah Caralho Boa, boa, boa Não, é sério 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 Vão! É! Calma a minha cara aqui! Quem sabe quem é esse? Acabou não, porra! Eu tava ali atrás. Vai ficar chão, vai ficar chão! Mas Ceará empatou, foi, vei! Pisteira! Fora! 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 E aí